O cruzamento de um bisão e uma vaca é possível? Sim, é possível que um bisão e uma vaca casalem e produzam descendentes, conhecidos como bífalo. A prática de cruzar bisões e vacas começou no início do século XX nos Estados Unidos, onde os fazendeiros procuravam criar uma raça de gado mais robusta e resistente a doenças. Na época, a população de bisões americanos havia sido dizimada pela casta e perda de habitat. E alguns conservacionistas temiam que a espécie estivesse em risco de extinção. Para lidar com essa preocupação, alguns fazendeiros começaram a fazer experiências com o cruzamento de bisões e vacas, na esperança de criar um animal híbrido que combinasse a robustez e a resistência à doença do bisão com a docilidade à produção de carne e das vacas. Os híbridos resultantes foram comercializados como um novo tipo de gado que poderia prosperar em ambientes hostis e resistir a doenças melhor do que as vacas de raça pura. Alguns dos primeiros criadores também afirmam que a carne era mais magra e saudável do que a carne bovina tradicional. No entanto, o cruzamento de bisões e vacas continua sendo uma questão controversa entre os conservacionistas, que argumentam que isso pode diluir a pureza genética das populações de bisões selvagens e ameaçar sua sobrevivência a longo prazo. Como resultado, muitos grupos de conservação defendem a preservação e restauração das populações de bisões de raça pura, em vez de promover o cruzamento com outras espécies. No geral, embora a prática de cruzar bisões e vacas tenha começado no início do século XX como uma forma de criar uma raça de gado mais robusta e resistente a doenças, ela continua sendo uma questão controversa até hoje. Comenta aí, sabia que uma vaca e um bisão podiam cruzar e ter um filhote? E aí